Mano, olha a caminhada Olha lá o destino Partiu, né? Tá botindo, né? Fala, rapaziada, Manu, beleza? Eu sou o Robson Mendes e esse é mais um vídeo pro canal Hoje, mano, estamos lá na pista de motocross É isso mesmo, do jeito que vocês viram aí De ir a pé, mano, vamos meter marcha pra lá Gravar um pouco meus amigos andando Pra quem não sabe, a minha moto tá quebrada, mano Então eu não vou poder andar esse final de semana Tô no gancho aí, já tem uns dois final de semana, né? E até arrumar a moto, eu tô indo de a pé mesmo, mano Tô sem carro, sem moto Olha isso, mano, vamos meter marcha pra lá, beleza? Então partiu pra lá, mano, sem mais enrolação Quer dizer, né? Sem mais agitazão, porque olha a caminhada, mano Que eu vou ter que encarar Ele é longe pra caramba, rapaziada Vocês não tá entendendo, mano? Tá só uns, olha lá Eu vou por essa estrada aqui, subo Vira à esquerda e a torre lá, ó Lá, véi Olha que caminhada Mas é até bom, mano Tipo, por exemplo, eu tô sem moto, tá ligado? Tipo assim, a moto quebrou E eu tô sem carro também Tô lá atrás de comprar um carro aí Vai ser até uma novidade Mais pra frente pro canal aí Então eu vim de a pé É bom que eu também já ando um pouco Já faz um pouco de exercício Conforme eu vou andando aqui Eu vou gravar uns pedacinhos da estrada pra vocês Porque a estrada é muito grande, mano Então se eu for gravar a estrada inteira Eu andando daqui e lá Vai dar mó... O vídeo mó grande Então eu vou mostrar uns pedacinhos pra vocês aqui Beleza? Olha, rapaziada Aqui é a pontinha, ó Olha que da hora o riozinho aqui, ó Esse cara vem pescar aqui Às vezes, de vez em quando Olha que da hora Mas é isso aí, mano Eu vou caminhar Porque já é umas duas e meia, mano E se eu chegar muito tarde lá Depois demora pra me voltar embora, né? Olha que da hora a mata aqui, ó Que da hora Então vamos nessa, mano Vou dar uma caminhada aqui Dar uma adiantada Assim que tiver chegando lá Eu gravo uma pedacinha pra vocês, beleza? E é nóis, rapaziada, mano Mano, tá foda Só o estrado que vai ficando pra trás Isso aí Mas aí tá contente, mano Tá contente O importante é ir na pista Ver os caras andar Tipo assim, eu não vou andar Mas eu gosto muito de ir lá Ficar assistindo os caras andar, tá ligado? Vale, mano Eu acho que é a intenção da pessoa, sabe? Tipo, às vezes a pessoa fala Ah, tá indo de a pé e tal Eu não vou nem a pau Mas, mano, aqui é humildade, velho É humildade Primeira coisa de tudo que você vai fazer nessa vida, mano Você tem que ter humildade, tá ligado? Já tô meio fadigado Tô meio cansado já, mano Olha a caminhada já Olha o tanto que eu já andei Mas acho que daqui uns 2km Quando a gente chega lá Apaziada, mano Cheguei aqui na pista, mano Mas infelizmente Não tem nenhum dos meus amigos aqui hoje andando, mano Porque eu acho que todo mundo veio ontem Vieram feriado Vieram ontem e hoje eles não quis vir Então eu não vou conseguir gravar nenhum deles aí andando pra vocês Mas eu vou mostrar Aproveitar e vou mostrar um lugar oculto, mano Que tem aqui na pista Que era um traçado antigo e acho que nenhum de vocês sabe ainda que tinha um traçado antigo aqui na pista Então eu vou mostrar pra vocês, mano, esse traçado, tá ligado? Tem até vídeo, acho que tem até vídeo de gente caindo nos saltos que tinha aqui E eu vou mostrar pra vocês Vou colocar aí pra vocês ver Olha só, mano Era aqui Aqui era um subidão nervoso, mano Tinha dois duplos aqui subindo Você descia por aquele lado ali Descia na beira das bananeiras ali Ia lá embaixo, fazia o maior balãozão lá E subia aqui rampando todas aquelas curvas de nível que tinha ali Que eram tipo uns duplos Aí você vinha aqui e fazia essa curva E emendava lá E não era só esse atalho aqui A pista era maior, eu pegava lá e dava aquela volta lá Beleza, mano? Esse era o lado oculto aí da pista Então eu vou apanhar o vídeo agora De um cara caindo meio aqui, mano Bem nessa parte aqui Põe aí, editor Esse é o tal do mula É isso aí, mano Eu vou partir embora aqui, mano Que a caminhada é longa Como vocês viram no começo do vídeo aí Eu vim de a pé, né, mano? Então eu já vou embora já, mano Só foi mesmo pra fazer uma caminhadinha Deixando esse vídeo por aqui, mano Se você gostou, deixa o like Se inscreve no meu canal lá, mano Se você tá gostando dos tipos de vídeos que eu tô trazendo pra vocês Demorou? E é nóis, falou Tamo junto E fui